A reportagem da TV Shop2 e seus parceiros de sites, twitters e jornais está aqui no Espírito Santo, mais precisamente na cidade de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. E estamos aqui na Secretaria de Esporte e Lazer, junto com o secretário Isaías Alexandrino, o prefeito Alisson Vasconcelos e o secretário de Saúde Tiago Magela, foram denunciados pelo Ministério Público, junto à Justiça, sobre uma referida, um referido contrato feito agora composto de gasolina, posterior a um outro contrato que já existia no município. E nessa denúncia também foi incluso uma compra que supostamente seria indevida por causa da pandemia, na sua secretaria, na ordem de 611 mil reais. E gostaríamos de saber, em primeira mão, seu secretário, como procedeu isso? Na denúncia não existe o vosso nome, mas foi a sua secretaria quem fez a aquisição desse material. Como procedeu isso? O que aconteceu de verdade? Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer ao sistema de comunicação da TV Shop2, jornalista Luiz Lima, e dizer a vocês que o poder público, porque tudo que se faz no poder público precisa ser publicado. E o Ministério Público funciona também como órgão fiscalizador do erário público. Como você mesmo disse, o meu nome não está inserido no contexto de forma explícita, mas de forma implícita. Eu tomei posse aqui na secretaria, ou fui nomeado como secretário do esporte e lazer, a partir do dia 1º de abril. E veja que as coisas aconteceram antes, e veio para mim, para que eu pudesse esclarecer o questionamento do Ministério Público Estadual. Pois bem, no dia 19 de maio, chegou até nós o pedido de esclarecimento do Ministério Público, né? Onde o doutor Carlos Eduardo Rocha Barbosa, ele pede ao senhor prefeito, através de ofício, né? Que o prefeito possa encaminhar ao Ministério Público esclarecimento a respeito de questões questões voltadas a combustível, né? A aquisição de combustível e materiais, aquisição de materiais esportivos. Pois bem, a respeito da questão dos combustíveis, onde na oportunidade aqui chegou até as minhas mãos questões também, pedido de esclarecimento sobre materiais esportivos. Não quero me ater à questão dos combustíveis, porque diz respeito à Secretaria de Saúde, e o doutor Tiago, ele pode falar melhor sobre o assunto que diz respeito a pasta dele, né? Eu sei que no início do mandato do prefeito Alisson, o Matheusinho, ele encontrou, né? Uma dívida com o cartão, né? O cartão que tinha um posto cadastrado aqui, se não me engano, um posto de combustível e outros aí pelo estado afora. E aí tinha uma dívida que parece de 400 mil reais. E essa dívida, o cartão, né? Estava cobrando e acabou bloqueando, né? O sistema. O sistema aí não pôde, o município não pôde abastecer. Como todos sabem, o município tem serviços que são serviços essenciais, né? Ambulância, a própria movimentação da frota do município e caminhões compactadores de lixo, né? Então, são serviços essenciais. E aí o que que acontece? O doutor Tiago, mediante essa situação, emergencialmente, ele fez, acredito que tenha sido isso, né? Ele fez o contrato lá. Mas ele pode falar melhor sobre esse assunto aí. Aí vocês procurem ele, o doutor Tiago, prefeito. Ora, enquanto a questão de materiais esportivos, para início de tudo, eu quero dizer a todos que nós respondemos o questionamento do Ministério Público. Nós respondemos. E a nossa resposta... Foi feito, então, um questionamento antes da denúncia pelo Ministério Público? Sim, no dia 19 de maio. Dia 19 de maio chegou às nossas mãos. E no dia 21 já estava pronto esse esclarecimento, né? Esse esclarecimento já estava pronto no dia 21. Foi via que departamento que chegou essa... O gabinete. O gabinete enviou até nós e nós respondemos, né? Respondemos da seguinte maneira. Processo 43-92-2020, requerente do Ministério Público, ofício de encaminhamento, concessão da barra, 21 de maio de 2020. Referente ao processo 94-20-2019, informamos que trata-se de registro de preço com demanda estimada para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, de acordo com a sua programação anual e com o calendário de eventos dessa Secretaria. Então, se você observar, aí à sua frente nós temos um calendário, né? Nós temos um calendário que vai até setembro, mais ou menos. Isso se não tivéssemos pandemia. Se não tivéssemos pandemia, mais ou menos isso aqui. Ainda faltam algumas coisas aqui, mas aqui é a ordem da questão do ginásio de esporte e a movimentação geral em si e também no período do verão. No período do verão aconteceram jogos aqui, só que nesse período a administração era a administração pretérita, a administração passada do senhor Francisco Vervoletti, o nosso querido Chicão. E o secretário, na época, era o secretário Jornal das Vitória. Pois bem, respondemos, respondemos. E eu quero ressaltar só o finalzinho da nossa resposta aqui, explicando como é que a Secretaria funciona. Se você observar no painel aqui, nós temos ginástica rítmica, judô, jiu-jitsu, karatê, vôlei, balé, jazz, zumba, handball, futsal, futebol de campo, witsoccer, futebol, basquete, futebol society. Então, e muitas outras modalidades. Montem-bike, que acontece aqui no município, uma etapa estadual, o montem-bike. Então, tudo isso tem custo e o município sempre chegou junto na gestão passada. Pois bem, respondemos o questionamento do Ministério Público e encaminhamos para a Procuradoria. Foi encaminhado, entregue no dia 26 de 5 de 2020. E o que aconteceu? No dia 28 de maio, eu fui notificado pelo Dr. Paulo César Alves de Oliveira, considerando todo o processo administrativo. Dr. Paulo César é? Ele é o Procurador do Município. Referente à notícia de fato, em 2020, está o caldo do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, alusiva ao resultado da ata de pregão presencial 08.2.2019, e os termos do ofício de sua autoria mencionando que as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer se encontram suspensas por força do Decreto 52.50 de 2020 do Prefeito Mateusinho pelo advento do Covid-19. Considerando que o controle interno dos atos de administração é exercido também pela Procuradoria Municipal, que deve ela pela legalidade, moralidade, pessoalidade, economicidade e eficiência, que implica em não efetuar compras e despesas que não se revistam desse conteúdo sobendo decorrer nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 8.4.29.92. Beleza. Ele me notifica para que a Secretaria se abstenha de proceder qualquer compra ou utilização de quaisquer objetos constantes naquele pregão 08.2.2019. Eu fui notificado no dia 28 de maio. Beleza. Antes disso, seu secretário, a sua secretaria já tinha emitido algum decreto, alguma ordem de suspensão dos trabalhos? Então, diante disso, diante disso, o que foi feito? Eu prestei um esclarecimento ao Procurador, né? Prestei um esclarecimento ao Procurador, reportando-me a notificação. Engraçado que isso tudo aí, foi a primeira notificação do ano que a Procuradoria fez. A Procuradoria 01 de 2020. Esclareça, Vossa Senhoria, aí eu vou e faço um esclarecimento a ele. Eu esclareço, Dr. Paulo César, né, senhor Procurador, esclareça, Vossa Senhoria, que a relação dos bens e objetos do pregão presencial 08.2.2019, na qual a notificação em tela ficou ampla, se refere à programação elaborada pela gestão passada. Não foi a gestão do Matheusinho que elaborou essa programação, foi a gestão passada. De 2019. De 2019. Então, natural, normal. Tinha um planejamento de funcionamento da Secretaria, e mediante todas essas modalidades apresentadas, foi feito um pedido de compras para atender a demanda da Secretaria e da Secretaria de Educação. Então, o que acontece? O pedido da licitação foi feito pela Secretaria de Esporte juntamente com a Secretaria de Educação. Ou seja, o secretário Jônatas da Costa Vitório, que era o secretário na época, ele fez o pedido de todo o material. Todo o material. Material necessário para a execução dos salários da Secretaria de Educação. São os trabalhos da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Educação. Então, o que acontece? Ele fez todo o pedido de uniforme, bola, pito, roupa de balé, enfim, tudo que é necessário para que essas modalidades funcionem na Secretaria. a licitação foi feita na gestão passada. A licitação desse material que Deus, na realidade, está aqui deu R$ 614.234,00. O que acontece? Foi feito na gestão passada. O processo está todo aqui. estava tudo pronto. O senhor tem conhecimento, então, se o doutor Paulo César emitiu ao Ministério Público o seu parecer? Chego lá, já, já. Chego lá, já, já. O que acontece? A licitação ficou pronta, tudo dentro da legalidade, tudo certinho, tudo arrumado. E aí, o que se procedeu é que se precisava homologar. A única coisa que o prefeito Mateusinho fez foi homologar essa licitação. Porque é de necessidade das secretarias, tanto do esporte quanto da educação. Só que homologar não significa que foi fornecido, não significa muito menos que foi pago. Então, o que foi feito foi uma reserva de compra? Seria mais ou menos isso? Foi uma licitação dentro de um planejamento da gestão anterior para que se atendesse às demandas da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Educação para o ano de 2020. Aí, o que acontece? A gente é apanhado, nós somos apanhados aí pelo advento do coronavírus, do Covid-19. Ninguém no mundo esperava isso. Aí, parou tudo. Parou tudo. Então, na resposta ao Ministério Público, nós deixamos bem claro, bem claro, na resposta que encaminhamos à Procuradoria do Município, que essa justificativa visa buscar um mecanismo legal para que se possa executar com esse sucesso toda a programação prevista para o ano de 2020. Porém, devido à pandemia do coronavírus, todas as atividades esportivas estão suspensas conforme os decretos 5.248 de 2020. Fica um suspenso no âmbito desse município a partir do dia 23 de março de 2020 pelo prazo de 15 dias. Acredito eu que a homologação aconteceu no dia 23 de março. Então, o que que acontece? Ninguém esperava isso. Aconteceu? Aconteceu. Então, eventos de qualquer natureza foram suspensos através do decreto feito pela municipalidade. Atividades educacionais em todas as escolas, atividades dos projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura como balé, jogos de menino, judô, jiu-jitsu, entre outros. foram suspensos. Uma pergunta. Então, então não fazia sentido adquirir aquele material naquele momento porque ninguém sabia o que iria acontecer. Então, poderia ser como pode ser que a gente fique seis meses, oito meses, um ano, dois, com o problema da epidemia. Da pandemia. Mas também pode acontecer de amanhã ou semana que vem nós termos a necessidade de reabrir o sistema de escola. e esse material seria de fundamental importância no caso? Sem esse material não funciona. A Secretaria atende mais de três mil pessoas nessas modalidades, além de que o município de Conceição da Guarra é um município litorâneo. Nós temos um litoral, ele tem jogos, tem infinidade de atividades esportivas que os campos de futebol precisam de manutenção, são vários campos, gramados caríssimos. Então, o que acontece? O esporte aqui é levado a sério. E foi respondido, tudo bem, tudo ok. O doutor Paulo, de posse disso, após ter me notificado para que eu não gastasse mais, não existia nenhuma perspectiva de gasto dessa Secretaria, porque as nossas atividades tinham sido suspensas, nem tinha necessidade dessa notificação, mas de posse disso, eu notifiquei ao setor de contratos de compras que não tínhamos interesse, nem requerido nenhuma compra licitada ou prevista pela mesma, principalmente nos itens contidos do pregão presencial 082-2019, até que se passe a pandemia do Covid-19, tudo suspenso em relação a esse pregão presencial 082-2019, que fique bem claro, pregão 082-2019 requerido pelo secretário anterior e licitado pela gestão anterior. a única coisa que o prefeito Mateusinho fez foi homologar, ele não gastou um centavo, não gastou um centavo, não houve uma agulha sequer de pito de bola que ele tenha comprado desse pregão 082-2019. as pessoas hoje estão entendendo, as pessoas hoje, no estado todo, estão entendendo que houve um roubo enorme dentro da prefeitura de concessão da barra em relação ao esporte. Não houve, não foi comprado nada, absolutamente nada, me coloco à disposição de qualquer munícipe, de qualquer pessoa de concessão da barra para esclarecimento, fiquem à vontade. Então, o que acontece? O doutor Paulo César, após ter me notificado, ele encaminhou para o Ministério Público, ele encaminhou para o Ministério Público a resposta que o Ministério Público tanto queria. Ele explica que não houve nenhuma compra e ele explica mais que me notificou para que eu não comprasse. eu disse para ele no meu esclarecimento que foi displicente a notificação dele porque a minha secretaria não requereu uma agulha sequer. Não existe nenhum requerimento na minha assinatura para pagamento de qualquer material esportivo fornecido para a secretaria em relação a esse pregão 082-2019. Então, o que acontece? esse esclarecimento é só para deixar bem claro que as coisas aqui funcionam com transparência, as coisas aqui funcionam com lisura e que isso aqui é coisa pública e coisa pública é da conta de todo mundo. Quem quiser saber como funciona a secretaria de esporte, eu convido a população de Conceição da Barra a me fazer uma visita que eu vou prestar todo e qualquer esclarecimento necessário para que vocês estejam cientes de como funciona o nosso trabalho aqui. secretário, então a gente entende que se o prefeito não tivesse feito essa homologação dessa licitação os trabalhos que podem vir começar amanhã ou até semana que vem mês que vem daqui a dois meses daqui a três estaria extremamente comprometido face a não homologação dessa licitação? mas é claro ele teria que homologar lá na frente então e isso tem prazo isso tem prazo se estivesse dentro do prazo talvez ele homologasse e as empresas prestassem o serviço entregasse fizesse fornecimento do material porém está suspenso e homologado e é legal é legal agora enquanto houver pandemia enquanto houver o advento do covid-19 assolando o mundo e principalmente o Brasil hoje nós já estamos com mais de 23 casos se não me engano em concessão da barra o que que vai se fazer? tem que estar tudo suspenso tudo deve estar voltado para a pandemia para ajudar as famílias proteger as famílias é necessário que as pessoas fiquem em casa estamos trabalhando só administrativamente dando manutenção em campos e quadras poliesportivas enfim não existe nenhuma modalidade nenhuma modalidade da secretaria esportiva funcionando a partir da secretaria de esporte além dessas manutenções a secretaria também tem feito algum trabalho filantrópico? olha só o pessoal da zumba da ginástica do jazz do balé eles estão fabricando máscaras para distribuir distribuir para os munícipes os meninos estão num ateliê montado aqui dentro dos ginásicos de esportes já fabricaram mais de 3 mil máscaras através da secretaria de esporte em parceria com a secretaria de assistência social então você não vai ver lá compras exorbitantes de máscara por quê? porque nós estamos produzindo as nossas máscaras aqui esses meninos ficam aí até 3 4 horas da manhã trabalhando todos os dias fabricando máscaras isso voluntariamente 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 nós só temos um funcionário e outros dois que por causa da pandemia e da redução na folha de pagamento eles foram exonerados mas estão trabalhando por amor por amor então não faz sentido não faz sentido essa denúncia de que a secretaria gastou que o município gastou 600 e tantos mil em material esportivo em plena pandemia do covid-19 porque não houve gasto e a gente e tem mais eu desafio alguém a dizer assim ó tá aqui a cópia da nota fiscal liquidada e paga alguém que mostre alguém que mostre um comprovante de depósito da secretaria de finanças em relação a esse material esportivo porque não existe não existe isso aí é coisa vale ressaltar vale ressaltar que eu estive lendo eu estive lendo a denúncia do ministério público e foi uma denúncia que é até vergonhoso isso porque é uma denúncia apócrifa o que que é apócrifa é denúncia é é de sujeito desconhecido denúncia anônima o que é apócrifa não tem credibilidade eu entendo que o que é apócrifa não é pra se ter credibilidade teria que haver uma investigação primeiro mas aí atiraram antes de perguntar mas paciência estamos aqui pra esclarecer porque o poder público tem que se dar publicidade e eu agradeço a tv shop tour ao blog do jornalista Luiz Lima por essa oportunidade e dizer a população de Conceição da Barra e a população capixaba do Espírito Santo que eu tanto gosto que nós estamos aqui à disposição qualquer coisa pode entrar em contato inclusive os veículos de comunicação que noticiaram que foi gasto eu gostaria de dizer para vocês da Gazeta e dos demais sites que eu nem quero me lembrar que eu não ando lendo que eu estou à disposição de vocês para respondê-los muito obrigado secretário e da Gazeta que eu não ando lendo que eu não ando lendo